Música Oi pessoal, eu estou aqui com o Doc, Thiago Doc Luz, mais conhecido como Doc, que está na shoulder hoje e ele acabou de sair de um debate super bacana com um monte de gente de peso falando aí sobre moda e sobre consumo, sobre o novo consumidor que vai ser cliente de moda hoje que como disse a Glória, está com a faca e o queijo na mão, né? Então Doc, queria saber um pouquinho da sua opinião. Hoje, quando a gente fala para o marqueteiro digital, o que ele precisa ter em mente quando diz respeito ao consumidor conectado? Foi o que a Glorinha falou, né? Glorinha, né? Fiquei íntima. Foi o que a Glorinha Calil falou. Ele é mimado, né? A gente tem de entender que, e cada vez mais isso começou a acontecer com todas as mídias sociais que a gente tem Twitter, Facebook, Instagram, a gente tem de ouvir ele. Sempre que eu estava no digital, a gente sempre falava, a gente tem de ouvir, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a marca quer fazer, é aquilo que o consumidor passa, né? E na moda é isso, né? Você tem de pensar, eu falo sempre isso, do mesmo jeito que o Facebook está para o mundo, o Instagram está para a moda. E o Instagram digita muito aquilo que vai acontecer na moda. Então, por exemplo, você tem, isso é um case fantástico, quando a Kim Kardashian foi assaltada lá na França, em Paris, na hora que ela sai meio que correndo do hotel, cara, ela sai com os ombros à mostra, com uma bota e tudo mais. Se você parar para pensar, essa foto se tornou tendência e daquele momento em diante, um monte de, sabe, de moda foi feita em cima dessa tendência que ela criou no momento, entre aspas, de desespero, fugindo por causa que as joias dela foram roubadas. Então, olha que mudança que é, né? E a Glorinha Calil falou, antigamente você tinha a alta costura, e daí você, mudou. Isso é legal. Por que é legal? Porque é mais fácil acompanhar. É mais fácil você saber o que vai acontecer. O Instagram é um ótimo e fantástico. Eu acho que é o melhor termômetro que você tem para saber em que direção a moda está indo. E se você olha isso, fica mais fácil você planejar. Ok, vamos, onde eu vou achar esse consumidor? Vai ser via programática? Vai ser via e-mail? Como é que eu vou falar com ele? É, eu acredito que não, assim, se você vai fazer qualquer tipo de publicidade, você não está usando o teu CRM, você está muito ultrapassado, entendeu? Não faz sentido você comprar simplesmente mídia por comprar mídia. Não, você tem que saber CRM, você tem que entender. Poxa, eu tenho esse usuário, mas esse usuário não compra de mim há quanto tempo? Qual foi a última vez que ele fez uma compra? Qual o espaço da primeira compra para a segunda compra? É, e eu quase não vejo pessoas falando disso. E esse é o certo de você. Você tem que fazer mídia baseado nisso. Então, a mídia deixa de ser aquele negócio que você dava o tiro e esperava cair, e agora ela é totalmente segmentada, praticamente, um para um. E já é possível fazer isso. Dá um trabalho do caramba, mas é possível fazer isso. Perfeito. E aí, mudando um pouco de assunto, mas para a gente finalizar, uma das coisas bacanas que vocês estavam comentando no fim do debate era de novos movimentos para a moda. Então, vocês citaram fast fashion, que na verdade a Glorinha, Glorinha também fiquei íntima, que a Glorinha comentou que nem é uma forma de moda, e sim uma forma de produção. Falou do sign by now. E vocês também comentaram do slow fashion, que é algo que também vem crescendo dentro da moda, né? Para o marqueteiro digital, o que ele precisa ter em mente quando a gente fala dessas coisas novas que estão vindo, dessas trends? Então, ele precisa entender aonde que ele está localizado, que tipo de empresa ele está trabalhando. A gente é right to wear. Não é que a gente tenha uma linha que ela vai, por exemplo, aquela blusinha não vai ser repetida. A gente não tem isso. Mas o nosso tempo de produção é mais longo, né? A gente já está começando a trabalhar no verão, a gente já está começando a trabalhar no março de 2018, para você ter uma ideia. A gente já sabe o que está sendo produzido. Então, isso já está acontecendo na fábrica. Então, não tem como dizer que algo que vai acontecer agora, no caso de shoulder, já vai ser... Mas é completamente diferente quando a gente fala de pop-up. Então, eu acho que é importante você saber em que marca você está trabalhando, em que tipo de indústria de moda você está trabalhando. Saber que cada vez mais vai existir um monte de nome. O on-time, o slow fashion, o ready to wear, o fast fashion. Isso vai acontecer. Mas o mais importante é, a gente está falando de marketing. Marketing continua sendo, eu preciso falar do meu produto para as pessoas que querem ou não comprar. E como vou achar elas. E você tem que respeitar a tua origem, a origem da empresa, como é que ela quer se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que acertar essa comunicação. Então, eu acho que não muda muita coisa. Muda muito mais o que a gente hoje tem de tecnologia e pode utilizar. Volto a falar isso que eu falei para você do CRM com mídia programática. Volto em utilizar de forma inteligente. Parar de pensar naqueles tiros de canhão que a gente dá em UOL, que até hoje continuam existindo. Parar um pouco com isso e pensar, poxa, se eu vou dar esse tiro de canhão no UOL, quem eu estou procurando? É o consumidor novo? Muitas vezes é o consumidor novo. Legal, da tua base que você tem, quantos são consumidores novos? Quantos são consumidores antigos que voltam a comprar com você? É muito mais esse tipo de pensamento. E eu dou muito exemplo porque eu odeio o cara que só fala, e não fala, desculpa. É muito mais esse pensamento de entender de verdade o que você está trazendo como resultado do que simplesmente fazer porque está disponível fazer. Um pouco mais de planejamento estratégico do que automático. Exato. A gente já está num mercado que é muito mais difícil que o mercado americano. O mercado americano, se você perceber, você tem várias grandes empresas, então você tem vários grandes portais. No Brasil a gente tem quem? UOL, o Terra faleceu e a Globo. Então se você for pensar de portais que você pode fazer alguma coisa, você tem poucos. Não tem como comparar com o absurdo de número de portais que eles têm lá. Também não tem como comparar que a gente não tem a Amazon. E eles têm a Amazon. Então a gente tem que pegar o de bom que existe e poder fazer. Cedo ou tarde a gente vai ter um botão de compra no Facebook. Cedo ou tarde a gente vai ter um botão de compra no Instagram. Cedo ou tarde a gente vai ter a Amazon. O que a gente está fazendo daqui até lá? Perfeito. Doc, obrigada pelo tempo, pela entrevista. E a gente continua, pessoal. É isso aí. E a gente vai ter um botão de compra no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto